Música Então vamos lá pessoal, questão 2 do trabalho Essa questão é do vestibular da UNB de 2014 Ela explica que a exposição prolongada dos astronautas a radiações No corpo humano, isso pode ter efeito no corpo humano E levar à morte Então considere uma fonte de radiação emitida em raios Com intensidade cada vez maior ao longo do tempo E considere ainda com o valor de intensidade S S de T, que é uma função E aí seja determinada na unidade de milisilverts M, S, V Então a questão trouxe uma função Uma função exponencial S igual a 3,400 menos 3,40 vezes 3 elevado a menos 3 sobre 10 E aí ele disse que o tempo começa a ser contado a partir do zero Aí com base nas informações eu julguei uns itens Então temos 3 itens para avaliar nessa questão O item 59, ele afirma o seguinte Ele afirma que a intensidade de radiação é igual a 2000 M, S, V E ela é atingida quando o tempo for 40 menos log de 3 Log de 35 na base 3 com expoente 10 aqui no 35 É isso que a gente tem que verificar Então se a gente assumir inicialmente que a intensidade é 2.000 A gente tem que descobrir o tempo e tem que coincidir com esse valor É isso que a gente tem que julgar se isso realmente é verdade Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, se ele já falou a intensidade da radiação É só eu pegar esse 2.000, que é da intensidade de radiação E jogar aqui no S Então se a gente fizer isso na fórmula Eu vou ficar com 2.000 igual a 3.400 menos 3.240 vezes aquela potência Note que menos t sobre 10 pode ser escrito como 0,1t Já que 1 dividido por 10 O coeficiente aqui do t é 1 Então 1 dividido por 10 é 0,1 Então tanto faz eu trabalhar com t sobre 10 Como eu trabalhar com 0,1 negativo É a mesma coisa Então aqui eu posso passar todos os termos que não tem letra para um lado só Os termos que não estão acompanhando aqui a minha função E aí eu vou obter o seguinte Se eu passar esse 3.400 para o primeiro membro Eu vou acabar subtraindo e vai dar um valor negativo Note que o 3.200 aqui também é negativo Então quando eu passar esse termo para cá Daria menos 1.400 Eu ficaria com negativo dos dois lados Que multiplicando por menos 1 fica todo mundo positivo Então subtraindo aí 2.000 menos 3.400 1.400 negativo Multiplicando por menos 1 dos dois lados fica todo mundo positivo Agora notem o seguinte Que eu tenho aqui o 3.240 multiplicando o meu 3 com expoente t Então a minha ideia é descobrir o valor do tempo Então essa parcela aqui tem que ficar isolada Então esse 3.240 que está multiplicando Ele pode passar para baixo dividindo aqui o 1.400 Se eu fizer isso vai ficar 1.400 dividido por 3.240 Eu posso cortar um zero Ficaria 140 dividido por 324 E se eu simplificar isso aí eu vou obter 35 sobre 81 Então já melhorou muito aqui os meus termos Quando a gente for no intuito aqui é de encontrar o tempo Então para derrubar esse t aqui A ideia é aplicar log em ambos os lados Só que aí eu não vou aplicar somente o log na base 10 Porque olha só Se vocês observarem aqui no enunciado No item ele já traz um logzinho de 3 Então eu vou usar a esperteza aqui A malandragem De aplicar em ambos os lados o log de 3 E não o log na base 10 Porque aí eu já vou cair aqui Do jeito que ele está querendo Que sugere que seja a solução Então eu vou aplicar log de 3 em ambos os lados Log na base 3 em ambos os lados Se eu fizer isso Eu vou ficar com log de 3 aqui na parte esquerda Log de 3 aqui do lado direito Lembrando que aqui eu tenho o log de 35 sobre 81 na base 3 Isso aqui eu posso quebrar isso em dois logs Subtraindo O log de 35 na base 3 Menos o log de 81 na base 3 Do lado de cá Quando eu aplico o log de 3 na base 3 Eu posso tombar esse expoente Menos 0,1 vezes o tempo E o log de 3 na base 3 Ele vira 1 Porque é um log do número na própria base Então com isso Quando eu tombar Vai ficar log de 3 na base 3 Que é 1 Então vai ficar só o 0,1 negativo Vezes o tempo E do lado de cá eu vou ficar com o log de 35 na base 3 Se eu passar o 0,1 negativo Ele vai ficar dividindo o log de 35 E aqui o 4 Só que quando eu pego 0,1 negativo e divido por 4 aqui Ou seja, eu pego 4 e divido por menos 0,31 Isso dá 40 Porque o 0,1 é a mesma coisa de 1 sobre 10 Aí eu inverto e multiplico e fica 40 E como ele era negativo de 0,1 negativo E o 0,1 também é negativo Fica 40 positivo Agora, o segundo termo aqui A segunda parcela Que é a do log de 35 Eu tenho positivo aqui Negativo aqui Isso vai ficar negativo E o meu Menos 0,1 aqui embaixo Dividindo Eu posso transformar isso em fração E aí aqui Esse 0,1 Ele vai ficar 1 sobre 10 Que invertendo Ele passa a multiplicar aqui o log Vai ficar log 10 vezes o log de 35 na base 3 E toda vez Que a princípio está diferente ainda Do que trouxe aqui a questão Está diferente Porque aqui eu tenho o log de 35 Na base 3 elevado a 10 O que acontece? Toda vez que eu tenho o log aqui Um termo multiplicando o log Significa que ele era um expoente aqui Do logaritmando E eu tomei Então toda vez que eu tiver um número aqui Eu posso voltar ele para o logaritmando Então aqui esse 10 Que está multiplicando o log Eu posso voltar ele aqui Para cima do 35 E aí vai coincidir Com o que a questão trouxe para mim Que é 40 menos log de 35 Na base 3 E o 35 aqui com o expoente 10 Aí coincide Então esse item está correto O próximo item que é o 60 Ele diz o seguinte Em algum momento A intensidade de radiação Irá superar 40.000 msv Então em algum momento Ele quer saber se Em algum valor do tempo Existe a possibilidade De que a intensidade da radiação Vai ser maior do que 4.000 msv O que a gente tem que fazer O que a gente tem que fazer então Com base aqui na nossa expressão Para cada unidade que eu tenho Aqui eu estou escrevendo até novamente Como forma de fração O expoente aqui Do 3 Vamos ter que analisar isso aqui O que acontece com isso Com essa expressão Com o passar do tempo Ou seja Descobrimos se vai existir Algum valor do tempo Em que isso vai acontecer Que vai superar 4.000 Eu posso fazer apenas uma análise aqui Do tempo Esse expoente aqui negativo Esse menos t sobre 10 Se eu tenho um número Com expoente negativo Significa que esse número Eu posso inverter Na verdade Eu posso transformar ele No seu inverso Então esse 3 Que está em cima Se ele está com expoente negativo Eu posso descer ele Então eu ficaria com 3.240 Sobre 3 elevado a 3 T sobre 10 Agora vamos tentar analisar O que acontece com isso aqui Se eu quero analisar O que acontece com isso Quando Para alguma unidade de tempo É só eu verificar O que acontece À medida que eu for aumentando Esse tempo E daí a gente vai conseguir Concluir o resultado Se eu pensar Por exemplo Lá na frente O maior valor possível De tempo Ou seja Com o tempo Indo lá para o infinito O que acontece Com essa expressão aqui Eu tenho 3.240 Dividido por 3 elevado a t Sobre 10 O que acontece Quanto mais Eu aumento O valor do tempo Maior vai ser Esse número aqui de baixo Esse número de baixo Ele vai a cada vez Ficando maior Do que o de cima Quando eu tenho Uma fração Em que o meu número De baixo É maior Do que o de cima Essa fração Toda vai resultar E cada vez mais Vai se aproximar De zero Vai ficar 0,1 0,01 0,000 Então quanto mais Eu aumento O tempo Mais essa fração Vai se aproximar De zero Se essa fração Quanto mais Eu aumento O tempo Ela mais Vai se aproximar De zero Significa então Que essa parcela Lá no infinito Ela vai Zerar Vai cada vez Mais se aproximar De zero Ou seja Isso significa Que quanto mais Eu aumentar Quanto mais For passando O tempo Essa parcela Vai sumir E vai ficar Somente O 3,400 Isso significa Dizer Que não vai existir Esse momento Em que essa Radiação Vai superar 4,000 Porque quanto mais Eu for passando O tempo Mais essa parcela Vai diminuindo E essa Parcelazinha Aqui do 3,400 Vai ficar sozinha Então Esse valor Aqui Será o valor Máximo Que eu conseguiria Ter De radiação Aqui 3,400 Então pode passar O tempo Que for Que essa parcela Que cada vez Mais vai diminuir E aí vai zerar E vai sobrar Apenas Essa primeira parcela Então assim Quando o T Tende a infinito A minha radiação A intensidade De radiação Vai tender No máximo A 3,400 Não superando Esse valor Aqui ele afirmou Que passa De 4,000 Então esse item Está errado Por isso Quanto mais Eu aumentar o tempo Mais próximo De 3,400 Vai ficar Então Não vai Não vai acontecer Isso aqui O item 60 Ele é um item Errado Ela não vai superar 3,400 Já o item 61 Ele comenta o seguinte Que 20 horas Após o início Da medição A intensidade Da radiação Será inferior A 3,000 MSV O que significa isso? Então 20 horas Passado o tempo De 20 horas Após o início A intensidade Da radiação Será menor Do que 3,000 MSV Bem Se ele já Forneceu Para mim Que ele quer saber 20 horas Após Isso acontecido É só eu substituir O tempo Valendo 20 Tempo em horas Substituir ele Valendo 20 Ali na expressão E eu verifico Se a intensidade Realmente vai dar Um valor menor Do que 3,000 Então substituindo 20 lá em cima No lugar do tempo Eu ficaria com 20 sobre 10 Que dá 2 Então eu acabo tendo aqui 3 elevado a 2 Negativo Ou seja 3 elevado a menos 2 Que multiplicado Por 3,240 E subtraindo Depois com 3,400 Isso vai dar 3,040 3,040 O exercício afirma Que a intensidade De radiação Será inferior A 3,000 Inferior É menor Só que a gente Viu aqui Que quando substitui Fazendo a continha Em relação ao que sobra Isso só dá Passa de 3,000 Dá 3,040 3,040 Significa que esse item Aqui também Ele está incorreto Ele está errado Ok Então essa é a questão Número 2 Questão que caiu No vestibular da UNB De 2014 Basicamente nós aplicamos Os conceitos aqui De log Coisa básica Isso aqui A gente teve que fazer Uma analogia Do que está acontecendo Com isso aqui Lá para frente E esse aqui Só foi substituição direta O item 61 Então tranquilo Então até o próximo exercício E aí E aí E aí Obrigado.